Dona Maria Inês Que morria de amor Por um agrião muito paquerador Noivo da mertalha Porém foi casaca, couve-flor Noivo da mertalha Porém foi casaca, couve-flor Caidou Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Curtir lá na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Curtir lá na sua horta A mertalha ficou invocada Pra se livrar da traição Disse não, ficou sozinha Pepina é a minha solução A alface muito fofoqueira Fez essa salada Sombrou e sorriu Entrou na pancada Quando toda a horta descobriu Entrou na pancada Quando toda a horta descobriu Diz aí Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Curtir lá na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Curtir lá na sua horta É que o poema Que não perde tempo Que não perde tempo Que rapidamente Contou uma história E voltou completamente O coração da chicória Que morria de amor Por um avião Muito paco Era dor Noivo da vertalha Porém foi casada A povo flou Noivo da vertalha Porém foi casada Olha aí traidor Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta A vertalha ficou invocada Pra se livrar da traição Disse não Ficou sozinha Pepina é a minha solução A alface muito fofoqueira Fez essa salada Sombrou e sorriu Entrou na pancada Quando toda a horta Descubriu É Entrou na pancada Quando toda a horta Descubriu É Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta É que o tempo Que não perde tempo De repente Meio de conta uma história Iludiu completamente O coração da chicória Que morria de amor Por um agrião Muito parqueirador Noivo da vertalha Porém foi casar Com a couve-flor Noivo da vertalha Porém foi casar Olha aí Olha aí traidor Dona Maria Inês Que morreu e sorriu Entrou na pancada Quando toda a horta Descubriu É Entrou na pancada Quando toda a horta Descubriu É Dona Maria Inês Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta Dona Maria Inês Cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil Cultivar na sua horta Obrigado.